Quero aqui cumprimentar o nosso presidente, nobre vereador Marcos da Rosa, senhores vereadores, que assistam em casa, uma boa tarde. Eu quero que primeiramente, quero parabenizar meus pequenos amigos por mais essa grandiosa vitória, cor de ouro. Quando o nosso parceiro Ari começasse a mostrar umas fotos, eu quero lhe dizer a seu Evandro e a dona Eliane que é muito bom poder trazer seus filhos para o esporte. Meus grandes amigos do Karatê, os irmãos Kawan, com 10 anos de idade, e o Kainan, com 9 anos, que tem a família bonita e unida, e dão apoio para o esporte. O que resulta em essa conquista que tanto orgulha a nossa cidade. Gostaria que mostrasse, quero comentar primeiramente nossos amigos, que estavam presentes lá, meu amigo Gilson, nosso parceiro Matias, nós estávamos lá acompanhando os troféus e medalhas daquele evento. Gostaria de mostrar o videozinho sobre a importância. Com o presente, o que é 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 a gente. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu pensei no melhor, por causa que dizem que se pensar no melhor, o melhor acontece, né? Daí eu comecei a pensar no melhor, o melhor chegou. Eu quero aqui, presidente, fazer um convite aos caras dos WhatsApp, aos caras dos Face, né? Os blogueiros aí, ó. Que em lugar de ficar preocupando, criticando, falando mal da vida dos outros, faça o seu papel. Doe sangue. Você pode salvar uma vida. Quero dizer a cada um de vocês, que como é bom falar mal dos outros, né? Mas faça o papel, deixe de falar mal dos outros, não tem que estar lá falando mal dos outros. Vai lá no Emosc, doa seu sangue, que eu tenho a certeza que você vai salvar uma vida e vai parar de se preocupar com a vida dos outros e você está ajudando a salvar uma. Quero dizer a cada um de vocês, que faça sempre o bem e não olhe a quem. Deixe de ser blogueiro, deixe de ficar inventando coisa, deixe de falar mal da vida dos outros e vamos contribuir. Para doar sangue não custa nada. É um simples gesto e você está salvando uma vida.